Praticamente essa frase a fazer todo o sentido, não é obrigatório que assim seja, obviamente, mas eu creio que destaque implícito, na minha perspectiva, aquilo que os treinadores, José Marrec por parte do Tondela e Rui Borges por parte do Mafra, terem ficado satisfeitos. Diga, a combinação de Diga, este lateral, atenção à recuperação do Tondela, remate e marca! Marca Daniel dos Anjos, remate de fora da grande área, colocado a estirar-se Samu, mas bola para o fundo da baliza, está feito o primeiro para o Tondela, o melhor marcador da equipa tonelense. E aqui a facilitar um pouco também a defensiva do Mafra, ficou sozinho depois Samu e Daniel dos Anjos. Teve calma e frieza e encostou para o único sítio onde Samu, ainda que se esticasse todo, não a conseguiria chegar. E Daniel dos Anjos a chegar ao oitavo golo nesta Liga Portugal, sabe certo? Muito bom aproveitamento do Daniel dos Anjos e aqui, a surpresa está aqui, na minha perspectiva. Eu creio que mesmo o guarda-redes, Samu, mesmo o defesa mais próximo do Mafra, não acreditaram muito que o Daniel dos Anjos fosse rematar. Belo desenho, é cair na grande área, lance polémico sobre o Manu e bela intervenção agora de Samu. Na entrada sobre o adversário, atenção neste lance de ataque da equipa do Mafra, que pode ser pregoso, vai com vários para a grande área, pode ser, e marca! Marca Lloyd Augusto a aparecer a equipa do Mafra, com vários homens na grande área do Tondela, e é Lloyd Augusto, o angolano, que atira para o fundo da baliza do Tondela, restabelecendo o empate. Lloyd Augusto, que chega ao quinto golo do campeonato pelo Mafra, ali uma pequena provocação à Claque do Tondela, a acicatar aqui os ânimos depois também, jogadores como Pité, pedirem desculpa à Claque Beira, depois desta provocação de Lloyd Augusto. Muito bem jogado, por parte desta jogada, tem êxito pelo envolvimento, eu diria simples, uma forma da simplicidade de processos, como eu costumo dizer, e muito bem finalizada. Muito bem no início, Fati, e muito bem na conclusão. Sim, exatamente, na recuperação, e depois Pité, de primeira, a colocar a bola em Lloyd Augusto, após o ter conseguido empatar, passaste a segunda parte. Atenção, e marca! Marca o Mafra por Pité, pede desculpa, Pité, antigo jogador do Tondela, e o capseamento para o fundo da baliza do Tondela. A jogada é boa da formação Mafrense, primeiro uma excelente abertura de Banguera, a colocar bola na extrema em Fati, e o cruzamento, um cruzamento de excelência, para a cabeça de Pité, fazer o resto. Revemos aqui a abertura de Banguera, o excelente domínio de bola de Fati, enquadramento para cruzamento, e a aparecer na grande área de cabeça, a atirar para a baliza Pité, fazendo o segundo golo para a equipa do Mafra. Muito mérito de Pité, o cruzamento é bem executado, mas é o Pité claramente a ir ao encontro da bola, a não esperar que ela chegasse a ele. Aquilo, normalmente aquela jogada, tecnicamente, é a bola mal bate no chão, o jogador aparece logo, e houve ali uma fração de milésimos, que fez com que ele não tivesse aceitado a baliza. Cá está a celebração dos adeptos do Mafra, final do encontro no estádio João Cardoso. O golo do Tondela aos 11 foi de Daniel dos Anjos, depois empatou o Lóide Augusto aos 38, e já na segunda parte Pité fixou a contagem final ao minuto 56. É resultado final, Tondela, 1, Mafra, 2.